E fala galera do Youtube, ele põe o Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, hoje minha gangue estou aqui novamente no GTA V Online e pessoal olha só, easy manos, panto, deixa eu, ah tem outros veículos, eu pensei que hoje a gente só ia pegar o panto mesmo, mas não gente, hoje vai ser uma corrida da transformação, igual vocês já estão vendo ali no título ó, transforme parkour e manos, eu vi muitos obstáculos bem diferenciados mesmo gente, pô, acho que eu vou de, mano, acho que eu vou pegar esse carro aqui mesmo meu parceiro ó, brioso, eu acho que esse carrinho aqui é top, 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 então manos ó, já deixa o likeão beleza, faça já igual meu personagem ó, deixa aqui embaixo muitos joinhas mesmo gente, porque pô, eu vi lá na miniatura que vai ter muitos obstáculos tops galera, sabe o que que eu vi lá? bomba gente, exatamente, hoje vamos passar em cima de bombas, então deixa o likeão e 3, 2, 1, let's go! ok, vamos passar pra cá ó, naquele pique ó, naquele pique ó, nossa senhora não, quase mano, quase, 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 quase ó, quase que eu consegui passar aqui galera, foi por pouco, porque eu não passei em uma tentativa ô louco, olha o tanto de obstáculo que tem aqui no mar mano, pô, aquela cena ali foi engraçada gente, parece a gente no final do ano, no colégio tipo, vai reprovar mais passas tipo embaixo da porta, hahaha, não é não? ô louco, free cooler manos, bom, já se transformamos então, não vai ser só com o, naquele pique hein, naquele pique, naquele pique nossa, quase que eu caí brother, chama fio, aí trozlou, aí trolou muito gente, pô, eu tava mitando gente, tava mitando demais brother ai, trolou demais, meu carro deu uma flicada gente, nervosa olha, o carro deu uma flicada nervosa gente ok, eu tenho que ir um pouco mais rápido ah, aquela freadinha que trola gente mas bom galera, começando então esse percure aqui, tá só começando mesmo é, se vocês são novos aqui no meu canal não se esqueçam de se inscrever pessoal, porque pô, eu posto 4 vídeos todos os dias gente, sai 4 vídeos novos todos os dias aqui pra vocês então se inscrevam aí e não percam os próximos episódios de GTA, aí moleque, pegou o checkpoint olha, ó, 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 ó aê moleque, encaixei no túnelzinho boa, pô me lembro quando eu fiz pela primeira vez um túnel quadrado desses galera bem das antigas mesmo ó, o maluco aqui vai precisar resetar nossa senhora, véi nossa, olha o nível desse skill test é bem complicado gente fazer com o free cooler esse tipo de passar nesses obstáculos com o free cooler obstáculo de equilíbrio gente pô, não tenho visão nenhuma não tenho visão nenhuma rapaz vamos tentar ser profissa mano, eu vi até na minha torre tipo, um negócio de de cano tipo, um poste que vai passar em cima de um poste de um tubo de tipo, uma tubulação bem legal pô, mano reseta aí meu parceiro mano, o maluco já tá todo desalinhado já é só ele resetar tio calma galera, calma ah, nossa, é muito difícil ó, o maluco tá travado ali também gente não adianta ele ficar travado aí, quando eu chegar ali eu vou precisar destravar ele e todo mundo vai se ferrar então não compensa ficar travado e gente, outro aviso pra vocês eu estou concorrendo lá nos meus prêmios NIC na categoria Gamer do Ano a gente passou pra segunda fase agora gente então as votações estão na na reta final então eu quero ver todo mundo da gangue votando em mim gente o link tá aqui na descrição meus prêmios NIC beleza? vote lá em mim pessoal fique lá votando votando em peso mesmo pra gente tentar ganhar esse prêmio aí de Gamer do Ano galera lá nos meus prêmios NIC certo? e véi, o maluco ali tá tá trolando tio agora que eu cheguei até este momento quero pegar o check mano, eu só quero pegar o check point só quero pegar o check point aê, yes finalmente galera olha só quem voltou ó o brioso galera show vamos agora tentar chegar na primeira posição gente ó o nosso lema é ser profissa é ser profissa explodir no mapa e ser o profissa boa já me transformei mano olha o trator que eu peguei gente uma uma escavadeira gente que sensacional só assim mesmo pra gente passar em um túnel meio triangulado cheio de bola de boliche faz ideia mano aí ver aí que coisa esse serviço hein galera muito louco mesmo galera com uma escavadeira sinistra calma lá deixa eu só ver ah tem que baixar aqui o negócio ó funciona mesmo a caçamba ali ó não sei como que é o nome ó mas posso levantar e baixar ó funciona mesmo gente que massa que massa ah olha só ali gente é uma ponte tipo é uma ponte de bombas não sei se eu posso chamar dessa forma nossa equilíbrio gente com uma retroescavadeira dessas não vai dar muito bom não vai dar muito certo não eu acho pô é mais fácil do que eu imaginava gente tudo a true ae é literalmente a primeira corrida que eu tô fazendo gente com essa escavadeira velho não sei como que é o nome disso aqui eu não manjo muito vamos fazer o seguinte ó deixa eu voltar aqui ó vamos vamos carregar isso aqui ó calma ó que da hora velho nossa eu vou empurrando gente eu tô fazendo a parte mais difícil aqui ó empurrar e passar ao mesmo tempo parte mais tensa mesmo eu tenho muita chance de tá caindo aqui gente e aí o maluco vai passar ali atrás de mim suave porque eu já tô fazendo o trabalho aqui de empurrar esses canos ae boa calma ae me transformei finalmente ô louco dubstar esse daqui foi o primeiro carro de 6 rodas lançado no GTA chama chama habilidade chama habilidade chama habilidade chama habilidade meu parça ô mano hoje eu vou hoje eu vou mitar nesse serviço meu parceiro pelo menos assim eu vou tentar dar aquela mentira que é de ré eu vi que tinha uma placa ó olha só a gang tem uma placa indicando aqui ó que é pra ir de ré tá ligado mas eu falei oxe de ré mano aí tá trolando aí tá de troslagem e de ré em um serviço desse tá maluco como assim de ré e não é que é de ré mesmo galera olha isso daqui meu parceiro ah mano não vai ser tão difícil assim acho que vai ser mais fácil passar de ré do que de frente mesmo calma lá aquela arrumadinha carro aqui é bom carro aqui é bom galera o carro aqui é bom não dá pra gente virar velho tem que ser tudo de ré mesmo pega o checkpoint ae boa peguei o checkpoint vamos encaixar nesse outro túnel aqui ó carro de seis rodas galera ai sobe volta o meu lema que não é resetar gente o meu lema é mitar ae naquele pique boa gente passei da parte mais complicadinha digamos assim tipo mais complicado até então ah é ó carrinho de golfe mano pô eu imaginava que ia ser um parkour hoje da transformação né porque no título eu já falava transformer parkour calma lá é difícil de pilotar velho eu já imaginava a gente que ia ser um parkour da transformação e pá mas não imaginava que ia ser a gente ia pegar tanto carro diferenciado gente carrinho de de golfe dub o 6x6 gente das antigas das antigas boa passo aqui suavão pego agora a moto ai gostei demais agora sim gente chegou a parte que eu mais gosto motos comenta aqui embaixo também gente qual o qual o carro que vocês curtiram mais aqui nessa corrida de hoje mas comente só no final vamos ver qual o veículo que a gente vai pegar ainda nossa deu uma bugada hein véi aqui buga bastante galera nessas setas aqui principalmente ó aqui um festival de de bugs tem que ir um pouco mais rápido ó aí nice eu pensei que eu já ia poder pegar o checkpoint véi mas não caraca velho olha olha a tensão galera olha a tensão ainda mais em cima da água né eu sempre falo pra vocês que não ô louco ô louco que isso mano quase gente hoje sim hoje sim hoje não hoje não eu já tava com aquela música na minha cabeça tá ligado ó eu tava falando bem assim na minha cabeça hoje sim hoje sim daí no final hoje não tô pensando em já dar uma voadora lá pro fundo já mano e passar nesse trem véi aqui no começo tô achando mais de boa passar ó não é difícil gente só fazer as curvas aqui ó vamos dar uma derrapada só aqui se eu não me engano foi bem aqui que eu que eu acabei dando aquela deslizada aqui é bom gente dar uma uma pequena derrapada com a moto só pra garantir mesmo só pra garantir mesmo a situation passo em cima desse túnel eu tô com medo que medo de ser trollado ainda nossa olha só esse obstáculo gente é uma uma subida na tubulação não vou conseguir passar volta 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 ae boa meu parceiro boa aí mostrou as habilidades nossa galera olha o subidão chama fio volta mano tá muito difícil gente eu não sei o que eu posso fazer ae subi finalmente gente ae mas foi fui profícia demais hein gente voltar eu acho que eu voltei duas vezes né cheguei tá na metade da rampa e voltei literalmente é uma rampa de tubo velho uma rampa de canos galera vê se pode gostei demais mano obstáculo principal agora sim a gente vai repetir o que a gente já fez lá no começo equilíbrio meus amigos equilíbrio show mas como eu tô sozinho eu acho que não vai ter tanto problema assim não mas a gente tá com um jipe eu não gosto de jipe galera é massa fazer essas corridas da transformação mas a gente pega uns carros que que a gente nunca viu mano olha jipe velho mas a ideia é fazer corrida de jipe mano só falta ter um nitro aqui embaixo pra me jogar pra longe só falta isso mesmo tem um nitrão aqui embaixo nervoso 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 bom galera eu estou na frente do check in point não ae peguei o check in point já gente peguei o check in point olha o nível galera cê é louco passando em cima de grades em cima de cercas né cercas flutuantes nossa me lembra muito uns skill test que eu fazia antigamente galera de moto com a kuma ainda moto akuma antigamente eu não pegava muito a abate pra fazer skill test não gente quem é das antigas vai se lembrar antigamente tipo curtia muito mais akuma do que abate hoje em dia nem tanto hoje em dia eu curto mais abate do que akuma mas antigamente pô fazia muito skill test nesse nível assim com a akuma e foi esse daqui o nosso skill test de hoje gang skill test super diferenciado pegamos aí eu nem sei quantos carros mas foi bastante galera eu acho que foi sei lá uns 10 eu acho que a gente chegou a pegar uns 10 veículos galera uns 10 assim a gente pegou de boa mesmo e galera qual carro aí que vocês mais curtiram na corrida de hoje moto aquele trator lá aquela escavadeira é o frecaller o panto comenta aqui para eu saber beleza eu gostei bastante da parte que a gente pegou aquela escavadeira e também a parte das sanches aquela trevezinha em cima dos dos canos lá da tubulação gostei bastante mesmo então pessoal quem aí curtiu já explode aqui embaixo o like para fortalecer para trazer mais corridas nesse nível hoje amigão hoje foi top então não se esqueçam de deixar muitos likes se inscreva no meu canal também galera botãozinho vermelho aqui embaixo e não percam os vídeos novos certo também vote mim galera lá nos meus termos nick vou deixar o link aqui embaixo na descrição vote mim e é isso gang uma abração aqui do mano lipão até a próxima e fui